Como é que funciona a egrégora? Você se inscreve, tá? E aí, você nos manda o seu endereço, a sua data de nascimento e o seu nome de batismo. Então, durante a egrégora, nós iniciamos lendo o nome de cada pessoa, eu e Eveline, e se conectando a essa pessoa através de um princípio da física quântica que deu o prêmio Nobel a três físicos quânticos em 2022, que é a de não localidade quântica, né? Que é o mesmo princípio da oração intercessória, que tem inúmeros trabalhos científicos mostrando que pessoas, quando se reúnem com a intenção de direcionar uma intenção de cura através da oração para pessoas que estão hospitalizadas, essas pessoas, de fato, melhoram, reduzem medicamento, diminuem mortalidade, meditações quânticas de cura também direcionando essa intenção, existem trabalhos científicos comprovando tudo isso, ou seja, a intenção de cura, você direciona uma intenção e quando você direciona a intenção e emana essa energia, então você emana poderosos campos eletromagnéticos que levam essa informação automaticamente, instantaneamente, não localmente, quer dizer, instantaneamente, acontece instantaneamente, por isso que as pessoas que participam da Egregor sentem um bem-estar instantâneo, pessoas entram em profundo estado de relaxamento, porque a Egregor é um campo de energia coletivo onde as pessoas estão com a mesma intenção.